Ela veio pra mim E sentou na minha rola Eu me apaixonei E pensei em passar a rola Ela se espantou Mas depois se apaixonou Tudo que eu queria Era uma companhia E eu consegui porque eu fiquei com ela E nós fizemos amor Transamos e transamos Pra até sentirmos dor Mesmo assim com ela Eu passei uma dela Era Manuela E era uma boa garota De 21 anos Ela tirou a roupa para mim Eu me apaixonei Nós dois nos apaixonamos Um casal tão jovem E com dias pra frente Pra contar essa história de amor E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto